Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra tirar algumas dúvidas de vocês com relação às minhas falenops. Eu gravei um videozinho ontem que eu vou deixar passando aqui e ainda bem que eu gravei ontem, gente, porque ontem tava com sol. Aí eu aproveitei porque eu queria mostrar a luminosidade que tem nesse canto, mas é essa época do ano, mavera e verão. Depois do verão já muda um pouquinho, começa a ficar mais escurinho, mas vocês vão ter noção aí da luminosidade desse canto. Várias pessoas me perguntaram se é no cachepô, vocês vão ver também no vídeo que é sim no cachepô e o substrato. Gente, o substrato é brita e esfagno. Já tem vídeo aqui no canal eu mostrando como que eu replanto as minhas falenops. Eu acho que o segredo é não enterrar as raízes, porque falenops gosta de ficar com as raízes pra fora. E outra coisa, gente, procura plantar sua falenops inclinada, ela tombadinha. Mas não tem muito jeito não, porque com o tempo elas mesmas vão se reerguendo. Todas essas aqui, ó, tava bem caída, bem tombada. E por que que eu falo isso? Porque não pode acumular água no miolo. Essa semana uma pessoa me mandou umas fotos que a falenops dela tava todo com o miolinho escuro. Isso é porque acumulou água. Aí fica escuro e depois apodrece. Começa a apodrecer e começa a cair as folhas. Então, como vocês podem ver aí, ó, no cachepô, você pega um pouco das raízes, coloca dentro e um pouco você deixa fora. Aí ali você mistura a brita com o esfagno e faz o seu reponte. Não tem dificuldade, gente. Eu, quando vim pra essa casa aqui, eu perdi todas as minhas falenops. Eu tinha mais ou menos umas 30. Só que eu perdi, gente, por conta do ácaro. Eu não tenho nenhuma com ácaro aqui, graças a Deus, que eu queria mostrar. Mas fica tipo esbranquiçado por baixo da folha. Primeiro dá por baixo, depois vem por cima. E tipo esbranquiçado, sabe? Parece que tá mofado. Isso é ácaro. Se acontecer nas suas falenops, você tem que tirar ela de perto das outras, porque passa pra tudo, gente. Tá? Não tem jeito, não. Outra coisa, me perguntaram o que que eu faço nas folhas. Gente, eu não passo nada. Às vezes eu vejo gente que usa óleo pra limpar, usa café, azeite. Não, gente, eu não passo nada nas minhas falenops, não. Tá? Deixo aqui. Hoje tá chovendo. E vocês podem reparar que a chuva hoje é mais aqui nas folhas, ó. O substrato lá só se dá chuva de vento, tá? Como tá chovendo, acho que desde novembro, gente, tá chovendo demais. Elas estão constantemente úmidas. Eu não tô precisando praticamente regar minhas orquídeas, porque aqui em Belo Horizonte tá chovendo muito. Então, assim, se fica três dias sem chover, no outro dia chove. Isso é até bom que a gente economiza um pouco também, principalmente pra quem tem muita orquídea, né? Mas é isso, gente. Elas ficam nesse canto aqui. Vocês viram aí na filmagem também que tem dois sombrites, porque tinha um só, aí depois eu achei que tava muito claro e coloquei um outro ali. Então, assim, tá escurinho, mas nessa parte do ano fica mais claro. Mas aí, quando mudar a estação, quando sair do verão, eu vou fazer um outro vídeo pra vocês terem noção de como que é esse canto aqui. E no mais é isso, gente. Eu não faço mais nada, só as regras. É questão de adubação. Eu fiquei um tempo sem adubar minhas orquídeas, porque eu fiquei desintoxicada nelas. Para um pouco de adubo. Só que eu ganhei do Renato o B&G. Então, eu tô aplicando, já apliquei nelas todas. E pode ser por isso que essas aqui, ó, essa e essa aqui até começou a soltar ácido. Porque o que que tava acontecendo aqui? Elas só estavam crescendo, crescendo. Mas eu acho também que tem uma explicação, gente. Eu acho que elas estavam primeiro adaptando nesse lugar pra depois florescer. Entendeu? Então, tá assim. Um painel muito bonito, muito vistoso. Tem folhas enormes aqui também. Eu quero agradecer também o carinho, os comentários no vídeo da Bete e no vídeo da Leia. Sim, gente. Amigas queridas que eu quero levar pra vida. Muito generosas. Porque não é qualquer pessoa que goste de abrir a sua casa, né? Pra poder mostrar o arquidário. Principalmente pro YouTube, né? Então, eu quero agradecer de novo. Elas são muito generosas, sim, em me dar essa oportunidade. E quero agradecer vocês também pelos comentários carinhosos. Gente, vocês são demais. Só comentário top. E as meninas também agradecem. De vez em quando, a Bete ainda até responde no vídeo dela. A Leia tava com viagem marcada, uma viagem internacional. Eu nem sei ainda se ela já viajou e tava muito corrido. Por isso que ela nem respondeu nada lá não, tá? Mas eu já quero agradecer, tá bom? E é isso, gente, sobre as falanopes. As bolachinhas me perguntaram como que eu plantei. Gente, eu peguei a bolachinha, coloquei um pouquinho de esfagno. Igual eu faço sempre. E amarrei. Não tem segredo. Tanto que já tem raiz até agarrando. Mas é isso, gente. É esfagno na bolachinha e amarro a orquídea. Não tem segredo, tá? Então é isso, gente. Falei do adubo, que eu passei o B&G. O substrato é o esfagno e a brita. Já cultivei em vaso clássico, deu certo. Mas, como eu falei, eu perdi com ácaro. E é isso, gente. As dúvidas frequentes que eu vi lá foram essas. Ah, me perguntaram por que que eu não... Se eu não gosto de cachepô quadrado. Gosto, gente. Então, todas essas aqui estão nos cachepôs quadrados. Por que que eu fiz esses cachepôs aqui? Por conta de espaço. Acho que ocupa menos espaço. E pra colocar na parede, acho que esse aqui é o ideal. Esse modelo, tá? Olha, esse modelo aqui, que ele é bem compacto. Tanto pra pendurar... Já tem raiz nova, ó. Tanto pra pendurar em orquidário ou pra colocar na parede. Eu preferi esse modelo aqui. Eu tô aproveitando pra responder essa pergunta porque foi feita no vídeo de Falenops, tá? Então, é isso, gente. Tá aí, ó. As minhas fal... Eu sempre fico de olho. Outro dia, eu tirei duas folhas que estavam moles, mas eram folhas aqui de baixo, ó. Não era folha de cima, não. Se folha de cima começar a amarelar e ficar mole, vocês podem prestar atenção. Mas as folhas de baixo, é normal ficar amarela, é normal ficar molinha, tipo, apodrecendo mesmo, as de baixo. Por quê? São as folhas mais velhas. Então, se começar a ficar amarela lá embaixo, ou ficar podre, não tem problema, não. Olha. E aí, eu corro o olho aqui pra ver se tá tudo bem, dou uma olhada no substrato, mas tá tudo ótimo aqui. Gente, os Falen tá aí, com a brita, e as raízes já saíram de um cachecopo pra outro, já agarrou no pallet. Gente, tá uma loucura isso aqui. Quando eu tiver que tirar daqui, vai ter que tirar inteiro, porque já agarrou tudo, não tem como tirar, tá? E é isso. Muito linda as minhas. Essa aqui agora, né? Tá começando a abrir. Essa aqui, inclusive, eu tô colocando até nome nelas, pra mim saber qual que é. Essa aqui é uma lilás, que eu ganhei da filha da minha amiga. Essa aqui, ó. Essa aqui é uma rosa. Rosa clara com rosa. Então, até aqui nas falenotes, eu quero colocar o nome. É, pra mim saber a cor. Apareceu aí no vídeo também umas pintinhas pretas. Gente, isso é de chuva, tá? Então, essa aqui, ó, que pega chuva, essa aqui tá, essa aqui tá na beiradinha. Isso é por conta da chuva, tá? Mas isso aí, gente, não tem jeito, tá? Vai ficar, porque eu não vou tirar elas daqui. E me perguntaram o que eu acho melhor, a falenotes assim ou no orquidário. Vai depender do seu espaço. Eu prefiro cultivar ela assim, numa varanda. Aliás, gente, a falenotes é a única orquídea que você pode cultivar debaixo de telhado, numa varanda, numa lavanderia, dentro de casa. Porque as outras orquídeas precisam de muita claridade, né? E essa aqui é tão generosa que se você cultivar ela numa varanda, numa lavanderia, ela vai que vai mesmo. Tá bom? Bom, gente, então é isso. Espero ter tirado as dúvidas de vocês a respeito das falenotes. Está começando a chover. Mas é isso que eu queria falar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se você chegou aqui agora e quiser ficar por aqui, se inscreva, deixe um joinha. Vou deixar o link aqui embaixo do meu canal de vlog, tá? Se você gosta do dia a dia, compra de supermercado, rotina de dona de casa, vai lá no meu outro canal, tá bom? Até o próximo.